Paura e delirio in Itália It's me! Jair! Me excuse! Bom, esse é o governo que faria o Brasil voltar a ser respeitado no mundo, lembra? O Brasil será respeitado lá fora! O Brasil não será mais motivo de chacota junto ao mundo! Mas... Deu errado! Se isso faz de nós um party internacional, então que sejamos esse party! E agora se prepare para uma ópera bufa, protagonizada pelo Presidente da República na... É Itália! O presidente brasileiro Jair Bolsonaro é um dos únicos líderes do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, que não tem reuniões previstas com outros mandatários. Segundo o Itamaraty, a agenda do presidente brasileiro seria atualizada ao longo da visita à Itália. É Itália! Chega! E reuniões estavam sendo negociadas com outros países, mas nada foi fechado até o momento. O G20 se encerrou no domingo e Bolsonaro conseguiu a proeza de não fazer nenhuma... Nenhuma! Zero! Reunião bilateral! Há outros sinais do isolamento do líder brasileiro durante o evento. Uma reportagem do jornal italiano La República... Abre aspas... O presidente italiano Mário Draghi deu a mão a muitos dos primeiros ministros que chegaram nessa manhã à núvola, onde ocorrem os trabalhos desses dois dias. Mas não para o presidente Bolsonaro, que disse que será a última pessoa no Brasil a se vacinar. Afinal, ele acredita que as vacinas causam a AIDS, algo dito por ele em um vídeo que as redes sociais nos deram a graça de censurar. Não foi bem isso que o Bolsonaro falou, mas foda-se ele. Deixa cada um se foder do jeito que quiser. Quem mandou falar merda? Eu choro no banheiro em casa. Mas sim, o anfitrião tem que cumprimentar todos, mas aí Bolsonaro, né? Lugento. Vejam o vídeo do UOL, filmado pelo excelente Jamil Chad. A situação é o supra-sumo do constrangimento. Todos os líderes reunidos na antessala, conversando entre si, em rodinhas, e Bolsonaro cruza por todos solitariamente. Sozinho, sozinho. E vai ao encontro das únicas pessoas que lhe dariam atenção. Muitíssimo provavelmente porque foram pagas para isso. Na antessala da primeira reunião de líderes do G20, Bolsonaro só havia trocado palavras com os garçons. Agora escuta o diálogo com os garçons italianos. Um vídeo é mais constrangedor. Mas ouvindo, já dá para ver o grande show de constrangimento protagonizado pelo presidente brasileiro. Óbvio, não tem problema nenhum conversar com o garçom. É até simpático. Inclusive, a forma como a pessoa trata os garçons é uma bela pista do caráter da pessoa. Vide... Homem do Broche de Caveira. Sai daí, eu falei não. O que você não entendeu? O problema é um presidente brasileiro, num encontro com outras lideranças mundiais, só conseguir conversar com os garçons. E porra, coitado dos garçons. Depois desse momento, Bolsonaro se vira para os demais líderes e fica olhando, meio perdido, apontando para alguns e falando alguma coisa com o tradutor ali do seu lado. Depois de muita luta, conseguiram falar com o Erdogan. Até que os assessores o levaram para cumprimentar o colega turto, Recep Erdogan. Em conversa informal com o presidente da Turquia, Bolsonaro disse... As previsões, tanto para o PIB quanto para a inflação, até 2024, pioraram. Ah, mas vai ser pontual? Os dados estão mostrando que não. Que provavelmente o Brasil vai sofrer consequências desse desarranjo econômico por dois, três anos à frente. Quer dizer, não vai ser mais só a superação da pandemia. A mídia, como sempre, atacando. O Brasil é o único país do G20 com estimativas de recessão em 2022. O Itaú, por exemplo, para surpresa do mercado, inclusive, soltou agora há pouco um comunicado de revisão das suas estimativas dos principais indicadores e passou a rever queda do PIB no ano que vem. Mas a avaliação de que a economia do Brasil está voltando forte não é um consenso entre instituições financeiras. Em resposta, o mandatário da Turquia mencionou que o Brasil tem grandes recursos petrolíferos e a Petrobras. Bolsonaro rebate, abre aspas. Toma perguntou, por fim, sobre a eleição brasileira e, ao ouvir que ela ocorrerá em 11 meses, disse a Bolsonaro que ele ainda tem bastante coisa para fazer. Abre aspas. E é, de novo, Bolsonaro usando um palco internacional para falar para o seu público interno. O que interessa ao Erdogan? Se a imprensa ataca ele? Se havia aparelhamento da Petrobras? Se a equipe de ministros dele é técnica? Se ele não aceitou indicação para o Ministério? Se ele prestigiou as Forças Armadas? É a única conversa que você tem e você fala isso. Porra! Esse é só um trecho de um episódio do Medo e Delírio em Brasília. Para escutar na íntegra, segue a gente no seu agregador de podcast favorito. Bora passar raiva? Bora! 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 Bora!